Dia 8 de julho Tenho sempre a mão minha lista de coisas para agradecer. Quando eu era criança e questionava termos a obrigação de ir todo domingo na igreja, minha mãe disse que deveríamos ir para pedir a Deus. Eu respondia que não precisava nada de Deus, eu não tinha a menor noção do poder de Deus e do quanto precisava pedir. Então, minha mãe me disse que, já que eu tinha tudo o que precisava, devia ir à igreja para agradecer. Sempre lembro disso quando penso nos momentos felizes que tive na infância e hoje, graças ao milagre dos 12 passos, me reconciliei com minha religião de batismo e frequento diferentes igrejas. Não importa em qual igreja eu esteja, sinto minha vida abençoada, protegida e salva pela minha fé. E esse é um pensamento que sempre me motiva a fazer o esforço de ir a um templo, não importa o qual, mas ir com o coração sincero e exercitar a minha fé. E nos dias em que eu me sinto que eu já tenho tudo, vou apenas pela disciplina, apenas pela prática de uma vida espiritual, apenas para dizer fortemente, Te agradeço, Deus, porque recebi tudo e muito mais que pedir. Meditação para o dia. Vença a preguiça física de levar o seu corpo a um templo com esse pensamento. Quanto mais você agradecer, mais luz, graças e bênçãos vão se derramar sobre a sua vida. Tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto